Tudo bem, bom dia. E aí, Fábio Henrique, tudo bem? Como é que vai o senhor? Tudo em paz, sempre ao vivo. Sempre ao vivo. Hoje é uma quarta-feira sem futebol. Sem futebol, mas quente nos bastidores. Bom dia, você ligado no Balas Federal. E o Fred já acertou, não? Não, não. Daqui a pouco eu vou trazer informações do Fred no mercado da bola. Fico agoniado logo pra saber. Um flá do futebol sergipano, mata-mata da Copa do Nordeste. O estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, tem dois laudos vencidos. E se não forem regularizados, a partida de ida da primeira fase, essa pré-Copa do Nordeste, terá portões fechados. O Itabaiana tem até o dia 5 para regularizar a situação. As partidas foram definidas para serem realizadas nos dias 8 e 13 de janeiro. Eu vou fazer uma pergunta. O Itabaiana não poderia jogar em o Etelvino Mendonça, não estando liberado, no Batistão? Poderia jogar, sim. É, porque ao invés, você jogar no Etelvino Mendonça, com portões fechados, é melhor você jogar no Batistão. A informação que a gente tem que até lá será regularizada. Primeiro porque tem muita gente de Itabaiana, em Aracaju, e é muito perto. É, verdade. Agora, jogar com o portão fechado, irmão, ninguém merece. Verdade. Mas o cara dá uma pontapéu, ai, todo mundo escuta. Todo mundo escuta. E, continuando no futebol sergipano, o Amadense foi o último time sergipano a anunciar o seu treinador para a temporada 2018. Ontem, o Leão de Tobias Barreto anunciou o técnico Pedrinho como comandante. O time trabalha, começa os trabalhos no dia 26 de dezembro. O time trabalha na contratação de reforços nesse momento. Em relação ao Frei Paulistano, a gente vem informando aqui os reforços do Frei Paulistano. E esta semana foi de apresentação oficial do elenco. O Meia Baco, como você vê na foto, é em destaque. Ex-Sergipe é um dos principais jogadores da equipe do interior. E o Confiança. O jovem goleiro Henrique, de 23 anos, foi emprestado ao Rio Claro de São Paulo. Foi um pedido do atual técnico do time paulista, que é o Fael Júnior, que passou recentemente pelo Dragão. A gente segue falando do Confiança. Sob o comando do técnico Ailton Silva, a equipe do Dragão realiza treinos visando a preparação para as competições de 2018. Desta vez, o treinamento foi com a bola, já que ele estava fazendo trabalhos táticos. E agora sim colocou os jogadores para o famoso recreativo, que contou com a participação dos atletas contratados. Acompanhe. Com o comandante na área, os treinos com bola passam a predominar no estádio Sabino Ribeiro. Aos poucos, o técnico Ailton Silva já começa a montar o time para o início da temporada 2018. Você tem um setor defensivo que mudou, tinha antes, tinha Mimica, os dois não estão mais. Então chega agora o Renato Camilo e o Vitor, mas é pouco tempo, então tem que ter um entrosamento. Então a gente vai fazendo um rodízio, ver realmente quem consegue sair na frente, para a gente já pensar na estreia. Mas nós vamos precisar de todos, são várias competições, é um jogo atrás do outro. E eu não tenho dúvida, já falei para eles, quem estiver merecendo vai jogar. E o Dragão não para de se reforçar. Até o momento, dez jogadores foram contratados. O lateral Oswaldi, o zagueiro Vitor Pio e o volante Fabrício foram os últimos a chegar. Aos 30 anos, Oswaldi jogou no Remo, América Mineiro, e atualmente estava no Campinense da Paraíba. Oswaldi é um jogador aguerrido, dentro de campo. O torcedor vai poder conhecer um jogador que tem muita raça, muita vontade, um jogador que gosta de apoiar. Mas primeiramente a gente tem que fazer a parte defensiva, né? Então o Oswaldi hoje em dia tem essa qualidade, as bolas paradas também. Espero aqui fazer muito sucesso. Vitor Pio tem 30 anos e o último clube foi o Vila Nova de Goiás. Acho que é uma experiência boa, né? Eu acho que esse ano agora eu venho acompanhando aqui, sou muito amigo do Frontini. Estava acompanhando confiança na Série C, né? Por pouco eles não conseguiam o objetivo. E eu vim nesse projeto, né? Eu acho que a gente vai ter quatro competições aí muito grandes, né? Eu tenho certeza que esse ano 2018 aí todo mundo vai ser feliz. Já o volante Fabrício foi formado no São Paulo. Passou pela base do Palmeiras e do Corinthians. Atualmente estava no futebol português. Aos 22 anos, espera ter uma passagem de sucesso no Confiança. Quando recebi o convite do professor Ailton, eu pensei duas vezes. É um projeto grandioso, ambicioso. E eu me identifico muito com isso. E espero que quando chegar o final da temporada, nossos objetivos sejam todos alcançados. Ailton Silva está satisfeito com o grupo atual. Mas, com a saída de Tito, acredita que o time ainda precisa de um atacante de área. Mas a gente vem aí numa procura do 9, que seja do perfil do clube, financeiramente também se encaixe. Para a gente ser bem pontual. Trazer um cara que realmente vem aí dividir essa função com o Frontini. Ou às vezes até jogar junto, como o Tito acabou jogando junto com ele, né? Mas nós estamos bem servidos, viu? Cada frente. Tem jogadores aí que chegaram aí, são interessantes também, que podem jogar do lado e por dentro. Nós não temos, assim, nenhum setor que está vazio. É aquela história. Está satisfeito, mas se chegar o 9, realmente, de peso, ele vai ficar bastante contente. Ô Carlão, só uma informação. Está confirmado um acidente, infelizmente, na ponte próximo à cidade de Rosário do Catete. Uma criança, infelizmente, morreu. Há três pessoas feridas no local. Nós temos, inclusive, as imagens aí na tela da ponte onde aconteceu o acidente. O trânsito flui normalmente, de acordo com as informações da polícia rodoviária, porque o acidente foi... o carro caiu. Portanto, não há obstrução de pista. E, lamentavelmente, uma criança morreu e três pessoas estão feridas. A informação é que é uma família que vinha do Mato Grosso com destino a Maceió. Mas, daqui a pouco, mais informações deste lamentável acidente, agora há pouco, na BR-101. Pois não, Carlos Hermínio. Vamos lá, então. Futebol Nacional e Internacional, sorteio da Libertadores. A Comebol confirmou quatro equipes brasileiras como cabeças de chave na Libertadores 2018. Grêmio, Santos, Corinthians e Cruzeiro. River Plate, Boca Juniors, Atlético Nacional e Penharol fecham aí o pote 1. O Palmeiras está no pote 2 e o Flamengo aparece no pote 3. Vasco e Chapecoense estão na fase de pré-Libertadores. Inclusive, se o Vasco avançar, pode até encarar o Flamengo em um dos grupos. O sorteio é hoje, a partir das 9 horas da hora de Brasília. E vale lembrar também que hoje a Comebol sorteará os confrontos da primeira fase da Sul-Americana. Os representantes brasileiros são Atlético Mineiro, Botafogo, Atlético Paranaense, Bahia, São Paulo e Fluminense. E, para encerrar, tivemos uma terça-feira sem muitas novidades. Mas, Jair Ventura realmente está muito próximo do Santos, deve ser anunciado até o final de semana o atual técnico do Botafogo. E a notícia mais quente no dia foi a possível chegada de Ricardo Oliveira ao Atlético Mineiro. Se Ricardo Oliveira vai para o Atlético Mineiro, é porque Fred vai para o Flamengo. Bem provável. Ele não gostou da proposta do Santos e apenas um ano de contrato. O Atlético ofereceu dois anos de contrato. Ele deve ir para o Galo e aí o espaço estaria aberto para o Fred jogar na próxima temporada no Flamengo. É isso aí. Eu volto amanhã. Correria, mas... O detalhe é que a Comebol recebeu a denúncia contra o Flamengo. A Comebol deve se pronunciar nos próximos dias. Punição do Flamengo pode ser de multa, suspensão de mando de campo e até suspensão de competições da Comebol. No caso, o Flamengo ficaria fora da Libertadores. Acredito que não chegue a tanto, mas que vai ter uma punição, vai. E a decisão deve sair a partir do dia 7 de janeiro. Ainda não temos uma data certa sobre essa questão do Flamengo. Um abraço. Até amanhã, meu querido amigo Carlos Hermínio. Nosso querido Carlão, sempre ao vivo.